Chegou a vez de nós viajarmos com a nossa embaixadora para assuntos do transporte na nossa cidade, do transporte coletivo. E é onde tem muita história da nossa cidade, que é a nossa Thaís Travensole. Você encontrou alguém aí à sua altura agora, hein Thaís? Fala a verdade. Eu tive que revelar a minha altura já, Assum. Até parece que era segredo, né? Eu revelei a altura durante essa gravação e o pessoal da edição, como eles se aproveitam, né? Essa turma da edição. Já durante as chamadas dessa reportagem, colocaram sempre esse trecho que eu fico perguntando para a nossa personagem, a altura dela. Mas ela é um pouquinho maior do que eu, né? Até porque não é muito difícil, Assum. Eu estou falando da Ellen, motorista de ônibus apaixonada pelo que ela faz. Ela dirige um biarticulado. É bastante conhecida principalmente na linha Centenário Campo Cumprido. Nós recebemos informações sobre a Ellen e, claro, que o balanço geral foi conhecer essa motorista. Tem diversão, tem emoção, tem amor também nessa reportagem. Vamos assistir agora no Conversas de Busão. Biarticulado de 28 metros. Dirigido por ela. Eu me sinto, né? Dirigindo, né? Porque quando eu olho para trás e vejo aquele ônibus enorme que eu estou dirigindo naquele carro, a sensação é maravilhosa. A sensação é de que realmente eu conquistei aquilo que eu queria conquistar. Se você já embarcou na linha Centenário Campo Cumprido durante a manhã, já deve ter visto a Ellen. Ela tem 36 anos e é motorista nessa linha há 4 anos. Aliás, essa mulher aqui entende tudo do bairro Campo Cumprido. Quem são os seus pais? Onde você nasceu? Certo. Eu nasci aqui no Campo Cumprido mesmo. Essa mulher é toda Campo Cumprido. Namorada do Campo Cumprido, a linha do Campo Cumprido, ela mora no Campo Cumprido, na garagem do Campo Cumprido. É tudo perto. E você nasceu no Campo Cumprido. Aham, graças a Deus, é tudo perto. Eu sempre fui muito abençoada por Deus por isso. Então eu sei, conheço o povo, a gente tem bastante vínculo com a maior pessoa ali, então eu estou em casa mesmo. Um ônibus desse comporta 250 passageiros. A Ellen sabe bem a responsabilidade. É motorista de ônibus há 11 anos. Experiente, dedicada. Ainda criança, já dizia para os pais que queria ser motorista. Com 18 anos, ela tirou a carteira de habilitação. Com 23, já estava dirigindo ônibus numa empresa de fretamento. Tempo bom. Mas ela queria mesmo, era dirigir esse ônibus aqui. Um orgulho para o seu Davi e para a dona Sônia. E hoje, como que eles contam para as pessoas que têm uma filha motorista de ônibus? De biarticulado. Ah, é o maior orgulho. É o maior orgulho, principalmente quando tem pessoas conhecidas. Ah, vi tua filha dirigindo. A minha mãe sempre com o maior orgulho. Ah, você conhece a minha filha? É aquela do biarticulado. E geralmente o pessoal conhece, né? Ellen começa a trabalhar 5 horas da manhã, quando embarca no biarticulado, lá na garagem, no Campo Cumprido. É até engraçado a maneira que eu entrei na empresa, né? E aí eu peguei assim, vou pegar meu carro, bem doidinho assim mesmo. Nem estava na empresa ainda. Falei, eu vou sentar meu carro lá na frente da empresa, vou esticar meu pé para cima e vou imaginar eu dentro da empresa. Daí, acho que foi uns dois meses, três meses depois, a empresa me chamou. E aí eu fiz o processo e hoje, quando eu lembro e coloco meu pé para cima, eu lembro que um dia eu estava lá na frente dizendo que eu vou entrar nessa empresa. Eu vou entrar nessa empresa e graças a Deus deu certo. Você se imagina fazendo outra coisa? Não imagino. Uma das coisas que eu gosto é ensinar também. Então, assim, na área de motorista mesmo. Mas eu posso olhar e dizer assim que eu estou realizada, principalmente com o carro grande, que eu sempre quis trabalhar com o carro vermelhão, né? O trajeto do terminal do Campo Cumprido até o Centenário leva mais ou menos uma hora. Ellen é uma das cerca de 150 mulheres motoristas do transporte coletivo da capital. O número ainda é baixo se comparado ao de homens. São 2.500 motoristas. Ela e elas sabem o que isso representa. Como que é ela na condução aqui? Ela é muito boa. Já peguei ônibus várias vezes com ela, acho que ela dirige super bem. Eu acho bonito. É bonito. Mulher, eu acho, que iria estar no lugar dela. A senhora dirige? Eu dirijo. Vai dirigir um carro desse tamanho também aqui na rua? Bem diferente, né? Nossa, eu acho assim, formidável. Mulher no comando, no volante. Isso aí, para mostrar para a mulherada que realmente a gente pode chegar onde a gente quer. É só objetivar lá e pode ter certeza que um ônibus grande desse aqui, qualquer um pode pegar. Com certeza. No trajeto com a Ellen, descobrimos que no transporte coletivo tem bastante serviço, mas também tem amor. Como a história da Dona Maria e do seu José, que entraram neste ônibus para ir até a igreja do Carmo. Ela tem 72 anos, ele 74. Dona Maria conta para a gente como começou essa história de amor. Vocês são um casal há quanto tempo? Quase sete anos. Como vocês se conheceram? Lá no Centenário, na igreja do Centenário. Achei que era no ônibus. Não, mas no salão de baile. Uma hora alguém me chamou para dançar, pedi licença, ele levantou e perguntei, você não dança? Ele disse, não, eu não sei dançar. Dança bem ela? Não dança bem? Comigo não, porque eu não sei dançar. Ah, tá. Mas vocês dançaram? Dança. Deu uma enganada? Deu uma enganada. Mas o importante ali, na verdade, foi que arrumou uma namorada, uma esposa. E em 40 dias a gente já estava casado. Enquanto eu conversava com o casal, a Ellen estava ouvindo tudo. A motorista, que já passou por umas 20 linhas, conheceu muita gente nesse tempo. Mas em 2020, um vigilante chamou a atenção dela no terminal Campina do Siqueira. Era o Diogo. Me conta essa história do amor, como é que foi? Você estava no terminal, trabalhando, de repente... Isso, na verdade eu estava fazendo uma linha, e aí eu fui conversar com a cobradora lá, que eu estava no horário de intervalozinho ali, e nisso eu encontrei o meu esposo, que é o meu esposo hoje, né? Aí a gente... eu brinquei com a cobradora, daí falando, nossa, que sorriso bonito, e aí ela foi e contou para ele. A Vilma? Isso, a cobradora Vilma. E aí ficou aí mais ou menos dois anos, e agora em novembro a gente casou no religioso e no civil também. Ellen e Diogo casaram há seis meses. Mas uma alegria para a motorista, que ama a profissão, ama o Diogo e ama o bairro Campo Comprido. Deixa eu te fazer uma pergunta de curiosa, quanto você tem de altura? 1,54. 1,54? Quanto você tem de altura? 1,50? Ainda bem que os ônibus tem tecnologia, né? Que o banco vai lá na frente, né? E quando não vai, a gente coloca um assento atrás, lá já era. Tranquilo. Mas tamanho não é documento? Não, não é documento. Se treinar, se estudar bastante, dá para dirigir esse carro. Eu, como eu costumo dizer, você chega onde você quer. Então, assim, eu sempre quis trabalhar com carro grande porque eu sou pequenininha, né? Então eu falei assim, para me achar, eu vou trabalhar com carro grande. Eu te entendo. Você me entende, né, Thais? Então, esse já era o primeiro objetivo. E depois, imaginar que eu dirijo um veículo de 28, de 30 metros e pode me dar a hora que quiser o veículo que eu posso dirigir com tranquilidade. Olha, não tem explicação. É o maior orgulho e amor que eu tenho pela minha profissão. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.